Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar mais um pouco sobre Overwatch, esse aqui já é o segundo vídeo de hoje. No primeiro a gente falou sobre a Brigitte e nesse aqui a gente vai falar sobre ela também, porque agora a informação é muito boa pra vocês. Bom, no primeiro vídeo, pra quem não viu, eu vou deixar um card aqui em cima, você pode clicar. Nesse vídeo você vai ver toda a arte conceitual, é um vídeo de dois minutos, onde mostra a arte conceitual inteira do personagem, como que eles criaram ela do zero, quais foram as ideias, quais foram os planos pra ela. Então você vai ver tudo nesse vídeo que a Blizzard revelou oficialmente pra gente e você pode ver aqui na Central clicando no link do card. Ontem eu fiz um vídeo pra vocês falando que a gente tinha uma péssima notícia, né, que a Brigitte não ia chegar essa semana no servidor oficial confirmado pela Blizzard. Porém, hoje, juntamente com esse trailer, eles revelaram a data oficial que ela vai chegar no servidor do jogo. Essa data vai ser dia 20 de março. Então, terça-feira que vem, a Brigitte já tá no servidor oficial pra galera jogar, tanto o Xbox One como o Playstation 4 também recebem, tá? A galera do console, né, não consegue testar antes, porque nos consoles não tem PTR, infelizmente, mas a galera vai poder testar agora quando lançar oficialmente. Lembrando que ela já tem todas as skins completas, né, todos os cosméticos, as falas. A gente já fez um vídeo mostrando tudo isso que tá no PTR, então se você perdeu, vai ter um card aqui em cima também. E sabe o que é mais engraçado com essa data, galera, 20 do 3? É porque 6 meses atrás a gente fez esse vídeo aqui, ó, chamado Overwatch, data de lançamento, rainha de Junkertown revelada. Bom, a gente tava falando sobre rainha porque a gente não sabia qual herói ia chegar e a gente tava especulando que poderia ser a rainha, porque foi encontrado no mapa de Junkertown uma placa, e nessa placa tava escrito L0320J, ou seja, 03 de 20 seria 20 de março. Então, galera, eu acertei a data de lançamento do novo herói, porém, eu errei quem seria, eu achei que seria a rainha, só que pelo menos eu acertei a data 20 do 3. E aí, galera, vocês estão ansiosos pra jogar com ela? Vocês já estão vendo umas gameplays aí com ela pra ver como é que joga, pra ver algumas estratégias, algumas dicas? Assim que ela lançar no servidor oficial, a gente vai fazer vários testes, né, mostrando o que ela consegue stunar, o que ela consegue ser forte, né, contra quais heróis ela é forte, contra quais heróis ela é fraca, quais heróis conseguem counterar ela bem. A gente vai fazer vídeo também de composições, ver aonde que ela se encaixa melhor nas composições, porque o Jeff Kaplan falou que esse herói, né, a Brigitte ia ser um meta-changing, ia se encaixar em qualquer tipo de composição, então a gente vai testar tudo isso e trazer pra vocês semana que vem, quando ela lançar no servidor oficial. Lembrando que, obviamente, ela não deve entrar no competitivo, então pra entrar no competitivo deve demorar aí uma ou duas semanas ou mais, talvez ela entre só na próxima season, que vai ser na season 10, porque foi o que fizeram com a Moira, né, ela não entrou na season que ela tava, né, que a Overwatch tava, entrou só na próxima. Bom, galera, então era isso, se for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu, fui!